Vamos lá, então. Vou dar início aqui à correção dos exercícios do capítulo de desenvolvimento sobre desenvolvimento. Deixa eu só organizar aqui o material que eu produzi para vocês. Está aqui, beleza? Está todo mundo vendo a minha tela? Estou conseguindo ver a minha tela? Só um feedback aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, meus amores, por favor, fale, não escreva no chat, não, que eu não consigo ver, tá bom? Fale, só falar. Pode me interromper na hora que vocês quiserem. Por que você pulou a questão número 1? Então, eu vou pular aqui de acordo com os assuntos que eu já falei com vocês. Algumas questões estão fazendo referência a temas que estão nos vídeos dessa semana, de hoje, que eu postei, tá bom? Como, por exemplo, o IDH, tá? Que trata a primeira questão. Por isso que eu estou fazendo uma sequência não linear, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Metade da riqueza mundial está nas mãos de 1%. Então, o próprio título já grita, né? O título do capítulo é o mesmo? Desenvolvimento, subdesenvolvimento e as desigualdades no mundo globalizado. Então, o título já está gritando aqui, cara, porque a riqueza produzida no planeta, que é crescente, ela é pessimamente distribuída. E nos últimos anos, nas últimas décadas, nessa última etapa do modo de produção capitalista que nós vivemos, né, vivenciamos, o processo de aprofundamento das riquezas é uma das características, assim, que mais chama atenção, né? Então, de fato, nós temos um processo global que favorece um pequeno número de países, de empresas, de pessoas. O grupo de pesquisa do Banco Suíço divulgou ontem seu relatório global sobre a renda, no ano de 2014, né? No qual confirma o que a ONG Oxford, em outro estudo, havia apontado no início do ano. A parcela 1% mais rica do mundo detém praticamente a metade da riqueza global. Segundo o relatório, 1% mais rica da população mundial passou mais de 48, né, possui mais de 48% da riqueza do planeta, da riqueza total. E quando a acusação de ONGs, o relatório afirma que a recuperação econômica da crise de 2008 beneficiou os mais ricos. Então, olha só, uma lógica de recuperação econômica, onde se cria aquela falsa ideia, onde você tem uma retração produtiva, uma retração de riqueza. Então, isso vai justificar o aprofundamento da desigualdade. Ah, temos uma crise, então estamos produzindo menos riquezas. E com isso justifica um processo de aprofundamento da desigualdade. Pelo contrário, né? Olha só, o estudo mostra que a riqueza global atingiu um novo recorde. Olha aqui, ó. Preste atenção. Então, nós temos saltos significativos no volume total de riqueza produzida pelos trabalhadores, mais, que vai ficar retida e favorecendo um pequeno grupo da parcela da população. Tá bom? Então, vamos lá. A partir desse entendimento, a partir dessa reflexão sobre o texto, sobre a situação, problema apresentada na questão, vamos ao comando da questão. As informações do relatório. Gente, isso aqui é importante. Por quê? Nas opções, podem ter afirmativas corretas, mas que não trazem temas, assuntos, reflexões relacionados ao texto. Tá bom? Tomem cuidado com isso, que isso também é pegadinha de provas. Sempre chamo a atenção disso pra vocês. Confirma que a atual Geografia Econômica Mundial apresenta a seguinte característica. Então, o que acontece? O gabarito tá aqui, o gabarito tá aqui, tá? O que que esse texto, esse trecho da reportagem do Globo, traz de informações sobre a atual configuração econômica mundial, tá bom? Então, isso que se espera de gabarito. Dentro desse aspecto, vamos lá. A circulação desigual da renda entre os segmentos mais ricos. O texto tá chamando a atenção, a desigualdade da distribuição da riqueza entre os mais ricos e os mais pobres. Onde os mais ricos, o texto tá dizendo aqui, 48% da riqueza total, certo? 1% mais rico da população possui mais de 48% da riqueza total. Consequentemente, os outros 99%, tranquilo, só vão ter acesso aos outros 50%. Os outros 99% da população só vão ter acesso a praticamente 50% da riqueza. E, obviamente, dentro desse grupo, nós também temos desigualdade, tá bom? Então, justamente entre os segmentos mais ricos, né? Desigualdade extrema e crescente repartição da renda global. Ó, desigualdade extrema, tá bom? E crescente repartição da renda global. O que vocês acham? Crescente repartição da renda global. O que que tá dizendo aí? O que que vocês acham? Olha a contradição, né? Beleza? A repartição tá falando entre pobres e ricos, onde é um processo de apropriação por parte de camadas mais, né? Se encontram, né? No topo da pirâmide. Tudo bem? Retração progressiva do volume de riqueza financeira econômica. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, fazendo um favor. Olha aqui, ó. Olha o que que esse trechinho aqui tá dizendo. Tá dizendo o seguinte. O estudo mostra que a riqueza global atingiu um novo recorde. Olha aqui, ó. Beleza? Só que por outro lado, olha aqui. A recuperação econômica da crise beneficiou os mais ricos. Tudo bem? Então, você mostra desigualdade extrema e crescente. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui pra facilitar uma lambança isso aqui. Tá bom? Então, você tem, ó. Desigualdade crescente e extrema da repartição da riqueza global. Tudo bem? Então, você tem a cena equivocada. Olha a D. Distribuição equitativa igualitária da renda total. Pelo contrário. Certo? A gente pode perceber que após a recuperação da crise, continua um processo de desigualdade, aprofundamento. Tá bom? Então, a gente pode fazer essas interpretações tranquilamente com base no texto. Então, nós temos aqui o nosso gabarito. Acho que é uma questão interpretativa, que não tem tanta dificuldade em comparação a outras, né? Alguma dúvida nessa questão? Algum comentário? Não? Vamos lá pra questão, pra próxima questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá. Deixa eu só dar uma diminuída aqui pra cabelo totalmente dentro da tela. Beleza. O subdesenvolvimento é uma realidade do sistema capitalista que atinge a maior parte dos países do mundo. Então, vamos lá, gente. O que que acontece? A ONU, em seus relatórios, ela prefere utilizar a expressão países em desenvolvimento. Qual é a problemática em cima disso? Que isso dá uma falsa ideia, né? Primeira coisa, você tem que entender que o subdesenvolvimento não é um processo natural. Tudo bem? Você não precisa, né? O subdesenvolvimento não é uma etapa para o desenvolvimento. Então, por exemplo, os países precisam passar por uma etapa de subdesenvolvimento pra atingir o desenvolvimento. Alguns países passam por essa etapa mais precocemente, de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, mais gradual, mais demorada, certo? Obviamente, isso é um pensamento equivocado, né? Como que a gente pode justificar esse pensamento? Só lembrar das divisões internacionais do trabalho. Tudo bem? Certo? Segunda ideia, segunda situação pra ser refletida. Quando a ONU fala países em desenvolvimento, olha a falsa ideia que cria. São países hoje subdesenvolvidos, mas estão em processo de desenvolvimento. Isso também é outra situação equivocada, tá bom? Gente, o que acontece? No sistema capitalista, sempre haverá centro e periferia, certo? E quando acabar centro e periferia? Quando os países não apresentarem essas discrepâncias? Vai ser o quê? Não ser o que vai ser, mas capitalismo não vai ser. Tá legal? Então, cuidado com essas formas de interpretação que vocês podem ser levados ao erro, ao equívoco interpretativo ao longo de algumas questões, ao longo da apresentação de algumas propostas, de algumas possibilidades de gabarito, tá bom? Dentre as suas características, então, tá pedindo características de países subdesenvolvidos, que no caso representam a maior parte do mundo, tá legal? Só tome cuidado na seguinte situação, olha só. A questão tá pedindo a incorreta. Então, nós temos cinco possibilidades de gabarito, de A a E, e o gabarito exigido não é a afirmativa correta, mas sim a afirmativa incorreta, uma característica que não pode ser atribuída a um país subdesenvolvido, tá bom? A maioria das questões, ela vai pedir a correta, mas o pessoal que vai fazer medicina particular e tal, o Enem você não encontra esse comando mais desde 2009 pra frente, né? Você não teve nenhuma questão de ciências humanas exigindo como opção o incorreto. A UERJ não pede isso, tá? Não pede o gabarito como a opção incorreta, mas ela ainda, essa estrutura de questão ainda é presente em alguns importantes vestibulares, tá bom? Aqui no Rio eu chamo a atenção para algumas bancas organizadoras de algumas universidades de medicina particular, tá bom? Então, beleza, tá pedindo a incorreta. Vamos lá. Outra coisa, galera, assim, obviamente os países, eles são diferentes. Obviamente os países apresentam particularidades, peculiaridades. Então, você colocar e dividir o mundo, eu tô trabalhando essa reflexão nas aulas de hoje também, né? Eu também falei um pouquinho nas aulas passadas. Cara, você pegar o mundo e de classificar, ela é muito difícil. Ainda mais você pegar o mundo tão complexo e dividir apenas em dois grupos. Ah, os países envolvidos e os países subdesenvolvidos, certo? Existem discrepâncias ali dentro. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido? Serra Leô e Níger também, mas ambos, Brasil e Níger, estão em patamares diferenciados. O Brasil e Serra Leô estão em patamares ou menos diferenciados. Então, dentro do mundo desenvolvido, nós temos desigualdade. Dentro do mundo subdesenvolvido, nós temos desigualdade. Só que as desigualdades são muito mais gritantes, muito mais intensas e diversificadas no mundo subdesenvolvido, tá bom? Então, é importante também ter sempre esse pensamento, tá bom? Então, é muito difícil, né? Então, por isso que uma determinada proposta de regionalização pode fazer sentido num determinado momento. A partir daquele olhar, a partir daquela visão, a partir daquele critério. Mas, em outro momento histórico, em outro contexto, a gente vai perceber que aquela forma de classificação, ela, de fato, vai entrar em desuso. Ela não vai refletir aspectos daquela realidade naquele momento. Como, por exemplo, a divisão do mundo pós Segunda Guerra Mundial em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. Como, por exemplo, a divisão do mundo numa proposta de um relatório do Banco Mundial nos anos 80 entre países do Norte, países do Sul. Certo? Vários equívocos. Principalmente porque, por exemplo, alguns países classificados naquele momento dos anos 80 como integrantes do tipo Sul, como Coreia do Sul, por exemplo. Cara, hoje já são classificados com aspectos similares aos países envolvidos. Outras regiões, como, por exemplo, o Cazaquistão, uma das fraturas da União Soviética, em 91, quando tivemos o fim da União Soviética e a fratura da União Soviética, a União Soviética ainda era a estrutura física, política, integrada entre as 15 repúblicas. Então, a União Soviética era classificada dentro dos países do tipo Norte. obviamente, mas com a fragmentação da União Soviética, essas 15 repúblicas vão apresentar grau de desenvolvimento diferenciado. Então, algumas extremamente desenvolvidas, extremamente avançadas em vários aspectos, inclusive socioeconômicos, principalmente. Mas outras nem tanto. Então, essas outras, teoricamente, são identificadas por parte dos especialistas como exemplos de países tipo Sul. Então, são algumas situações aí que eu trabalho com vocês nos vídeos de hoje. Dependência econômica e autoendividamento externo e interno. Então, isso aqui é uma característica do desenvolvimento. Predominância do setor primário na ocupação da população economicamente ativa na grande maioria dos países. O que acontece? Quando eu vou até aqui, isso é um equívoco, por exemplo, para o país como o Brasil, onde a maior parcela da população está inserida no setor da economia no terciário. Certo? Mas aí a gente vai para uma outra discussão. A gente vai para uma outra discussão. Se você pega países desenvolvidos, a grande maioria da população também está inserida no setor terciário. Uma pequena parcela no primário, uma menor parcela, uma pequena parcela também no secundário devido ao alto grau de modernização da estrutura produtiva no primário, no secundário. E, ao mesmo tempo, você vai fazer o comparativo. Ah, mas o Brasil tem uma grande parcela da população inserida no setor terciário. Os países centrais também. Ah, então são muito próximos. Então, uma análise quantitativa superficial, você pode ter a cair nesse detalhe matemático. Mas, em termos qualitativos, há uma discrepância muito grande. Por que isso? No setor terciário, você também tem a inclusão de atividades precarizadas, de trabalho informal, tudo bem? É o que a gente chama de hipertrofia do setor terciário. Então, como uma característica do subdesenvolvimento, nós temos um setor terciário hipertrofiado, que inclui camelôs, ambulantes, profissionais liberais de baixa qualificação. Tá bom? E as recentes reformas de linha neoliberal, inclusive ultraliberal, só vem piorando ainda mais essa situação. Por isso que a questão, para não ter dificuldade, coloca na maioria dos países. Se ela coloca em todos, está errado. Então, pode ser até gabarito. Tá legal? Por isso que ela coloca, na maioria, dois países. Se coloca em todos os países, entra na totalidade que eu chamo a atenção de vocês e, consequentemente, ela estaria equivocada. Então, é uma outra característica, né? Correta. Grandes desigualdades sociais e concentração de renda. É só pegar o Brasil, né? O Brasil é o nono país mais desigual do mundo, de acordo com o índice de DINI. Tá? O índice de DINI também eu trabalho com vocês nos vídeos de hoje. Então, também está certo. Baixo nível de instrução e qualificação da maioria da população. Beleza. Se fala de toda a população, também estaria equivocado. Tá? Olha aí. Alto índice de desenvolvimento humano. Então, no caso, está equivocado aqui. É baixo índice de desenvolvimento humano. Baixo IDH. E autoesperança de vida ao nascer. Ou seja, autoexpectativa de vida? Não. É baixa, né? Ou pelo menos aquém. Ou em comparação aos países desenvolvidos. Tá bom? Na maioria deles. Se a gente comparar o mundo desenvolvido. Por quê? Quando a gente fala de expectativa de vida, perpassa obrigatoriamente no pensamento de boa qualidade de vida. Serviços públicos, né? Abrangentes, menos excludentes. Certo? Qualidade alimentar, segurança alimentar, cultura, educação. Então, perpassa por uma infinidade de fatores, inclusive qualidade ambiental. Tá bom? Água, esgoto, saneamento básico, oferta de infraestrutura médico-hospitalar. Perpassa por vários fatores. A gente pode perceber que as políticas públicas são muito mais negligentes em países subdesenvolvidos. Que não passaram por um momento nenhum de uma política distributiva. Tá? Então, assim, entra aquela discussão, né? Romulo, mas o Brasil não teve uma lógica keynesiana? Claro, de Vargas, né? Até os anos 80, o Brasil era administrado. Caraca, qual a diferença, então, dessa lógica keynesiana, por exemplo, para outros países da Europa? Então, embora você tenha uma orientação de forte intervenção do Estado, o Brasil nunca teve aquela face de Estado de bem-estar social que alguns países centrais tiveram. Tudo bem? Então, é outra pegadinha de prova também. Então, como a questão está pedindo a equivocada, nós temos aqui, a opção é como gabarito. Tá bom? Na sequência, tá? Nós temos aqui, ó, questão número 6. Passem, por favor, a apostila de vocês. Tá bom? Passe aqui, por favor, a apostila de vocês. O gráfico a seguir apresenta informações sobre a evolução do uso da internet no mundo. Já discutimos bastante a internet no capítulo de globalização, já discutimos também bastante o acesso à internet. Há duas semanas atrás, já no capítulo 5, quando a gente analisou o acesso à internet, os cabeamentos, a lógica geopolítica da internet, o quanto ela favorece o processo de manutenção dessa realidade econômica, o quanto ela foi impactante para todos os aspectos de vida das populações, criando aquela face conhecida do capitalismo informacional, uma nova divisão internacional do trabalho impactada por essa realidade, mas ao mesmo tempo a internet não está disponível para todos. Então, por exemplo, nesse momento, vocês estão estudando, utilizando a internet, esse nosso contato, utilizando a internet. Agora, você imagina a quantidade, milhões de brasileiros que não têm acesso aos seus professores, não têm acesso a ferramentas de estudo e, consequentemente, você pega uma prova do Enem que, por mais desigual que seja, por mais excludente que sempre tenha sido, esse acesso à internet ou não vai ser um dos grandes pilares de aprofundamento dessas desigualdades. Tudo bem? Um outro fator também que é importante perceber é que a internet, a difusão dela, ela é favorecida pelos interesses empresariais, pelos interesses econômicos produtivos, inclusive pela lógica do consumo. O acesso à internet também impacta diretamente, no acesso ou não da internet impacta também diretamente na lógica do consumo, da sociedade de consumo. Isso é extremamente importante também, redução de custos produtivos, entre outros. Então, pegando na legenda, o que a gente pode perceber? Os países desenvolvidos, de fato, lideram o ranqueamento e já começam até a apresentar um processo de saturação. Já os países em desenvolvimento, nós temos aqui o triângulozinho de cor azul, estão muito aquém. Então, por exemplo, quando você falar qual continente apresenta o maior crescimento percentual de população com celular, com smartphone? Continente africano. Aí você fala, caraca, como assim? Então, gente, em termos percentuais, você chega em determinados países centrais, grande parcela da população já tem smartphone. Quando você chega na África, você tem um crescimento percentual muito grande, porque o patamar de quem tinha é muito baixo. Então, isso gera um impacto de um crescimento em percentual muito grande. Certinho? Beleza? Mas vários dificultadores ainda existem. Uma infraestrutura muito precária, muito excludente, muito restrita, sinal fraco de internet, políticas públicas que não favorecem a pobreza, porque você tem que entender que a internet é uma mercadoria, você paga por ela. Então, tem população que não tem acesso à água, não tem acesso à comida, muito menos acesso à internet. Tá bom? Beleza? E aqui no verdinho nós temos os países globais, a média mundial, como você pode perceber que está crescendo. Beleza? Pegando esse trecho aí, temporal, de 97 até 2007, esses 10 anos. Conforme se observa no gráfico, o uso da internet no mundo tem aumentado significativamente desde 97. A gente pode falar que o gráfico está de 97, mas se a gente puxar antes, essa tendência gera uma realidade, aumento da internet. É nos anos 90, no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90, que nós temos a formação da chamada rede mundial dos computadores, integrando outras propostas de comunicação informacional. A rapidez com que ocorrem trocas de informação, e essas trocas de informações, elas não se dão apenas entre pessoas de locais diferentes, mas principalmente entre empresas. O maior fluxo de informações acontece entre as grandes empresas transnacionais. Entre lugares, constitui-se como uma das características fundamentais da globalização. A internet é um dos instrumentos de comunicação que vem transformando profundamente as noções de tempo e de espaço. É aquela redução, a formação de uma aldeia global, a redução das distâncias virtuais do planeta, certo? A possibilidade de você troca de dados, de informações de forma instantânea, um grande volume de armazenamento. No capítulo de industrialização, a gente vai falar um pouco sobre a fábrica 4.0, como vem sendo chamada por alguns especialistas, a quarta revolução industrial, tá bom? Embora não seja um consenso. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Um dos aspectos da quarta revolução industrial, da fábrica 4.0, da fábrica inteligente, é justamente a internet das coisas. Ou seja, as máquinas, os robôs, os equipamentos, todos eles ligados à internet, tá? É uma das características e, consequentemente, uma grande exigência de armazenamento de dados, né? Temos aí a Big Data, entre outras situações. A partir de dois exemplos, então aqui nós temos a necessidade de vocês darem dois exemplos, explique, verbo de comando, como a internet interfere no cotidiano de bilhões de pessoas. Detalhe, gente, tema de uma redação. Repararam? Nós temos pontos positivos e pontos negativos. Olha como que a internet interfere, por exemplo, no dia a dia de vocês nos estudos. Ah, Romulo, mas sem período de pandemia, não é. Vocês pagam em colégio, vocês pagam por um serviço. Vocês pagam, né? O São João Batista, por exemplo. E várias ferramentas que vocês pagam, ou seja, várias ofertas dentro desse pacote, necessitam que vocês tenham acesso à internet. Tá bom? Por mais que o colégio disponibilize, né? Wi-Fi lá e tal. Mas você precisa de um equipamento. Certo? Com a possibilidade de acesso à internet. Ou seja, sem internet você não tem acesso a alguns serviços que vocês pagam. Vocês não iriam consumir alguns serviços que são ofertados pelo colégio. Tá bom? Em relação à internet, vocês podem falar sobre a questão financeira, a questão do consumo. Tá bom? Ao mesmo tempo, vocês podem falar também sobre situações não positivas. Como, por exemplo, a possibilidade de perda de informações. Ou seja, roubo de informações pessoais, financeiras, o cyberbullying, né? A pirataria, o hackeamento de informações. Então, a perda de privacidade na internet, certo? A gente pode fazer em segurança, né? Através da rede. Então, tem, assim, várias situações que vocês podem desenvolver. Tá bom? Lembre-se que não precisa ser apenas interferências positivas. Podem ser também interferências negativas. Cara, se vocês falarem do dia a dia de vocês, é isso. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não? Então, beleza.